Música Tenho medo lá não vou, oh minha pombinha branca, para te amar eu aqui estou. Vira-te o teu rosto, é gostosa de ser, oh minha pombinha branca, para te amar eu aqui estou. Vira-te o teu rosto, é gostosa de ser, oh minha pombinha branca, para te amar eu aqui estou.